Aquele que plantou em 2023 vai colher. Aquele que não plantou vai ser um terror. A previsão de progresso e ter boas oportunidades serão touro, câncer, virgem, sagitário, capricórnio e aquário. Terremotos, deslizamento de terra, desabamento, tá? Poderemos ter muitos fenômenos ligados a inundações e água. A pandemia vem e a gente tem que rezar muito no primeiro semestre. Primeiro semestre ainda pode chegar aqui. Casamento, gravidez e casamento que é uma maravilha. A galera vai querer casar. A terra tá saindo dessa pequenez horrorosa e tá entrando na quinta dimensão. Só que o nosso corpo físico não tá muito preparado pra isso. Você vai ver como vai morrer gente do coração do nada. Começou. Esses jovens cantores, pum, no palco, pum, no palco. Pode vir, a galera começa a dar uma olhada nisso. Um conselho pra vocês que estão nos assistindo. Você só vai poder vibrar, é vibração gente, em quinta dimensão na hora que você perdoar. E tenho muita fé nos cientistas, que eu acho que esse ano vai ser muito bom pra ciência. A tecnologia vai ser um espetáculo, você vai ver. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avê seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade pra curtir. A Márcia Sensitiva é minha convidada de hoje. Louca pra saber o que vai acontecer com o Brasil e o mundo. A gente teve uma pandemia, achou que tava no limite. Pandemia era tudo. E aí veio uma guerra. E aí tem outra guerra. Aí veio os atentados em Israel. E o mundo pirando a cada momento. E a gente louca pra saber o que vai acontecer. Se vocês quiserem gostarem das minhas entrevistas e do meu trabalho, fiquem à vontade pra me dar selos. Fico muito grato. E o YouTube me fortalece muito e fortalece meu canal se eu ganho selos. Nossa, eu tenho que irmos. Eu tive que irmos. Parece que nem da hora que você entrou. Pois é. Uma loucura. A gente lutou muito pra fazer essa live ano passado e não conseguimos, né? Nossa, muito trabalho, Helena. Muito trabalho. Muito loucura. Temos conseguido no último dia do primeiro mês do ano, né? O primeiro mês do ano está terminando. E aí eu vou te fazer... Fala, amor. Que saudade. Saudade. Você tá bem? Você tá bonita. Quem me dera. Quem me dera. O tempo é um carrasco. Nossa, nem me fale. Esse ano faço 71, tô te falando. Tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Mas o ano vai ser pesado ou o ano vai ser leve? Vai ser um ano de catástrofe isso? Como é que vai ser esse ano? Esse ano tem comando é Saturno, né? Então a Terra vira assim, Saturno vai mais devagar. Saturno, na astrologia, é considerado o pai bravo. Aquele que plantou em 2023 vai colher. Aquele que não plantou vai ser um terror. Vai ser um ano que você vai trabalhar feito louco, eu vou trabalhar... Vai ter muito, muito trabalho. Porém, pé no chão. Não vai dar pra brincar. Você sabe que eu peguei até a minha apostila, que eu lancei a palestra de 2000, pra não perder nada com você. Então assim, é um ano pra gente se preservar, é um ano pra pé no chão, é um ano de mergulho interno, é um ano de senso de dever. O mundo vai cobrar, Leda. Então, vai ter catástrofe adoidado, vai ter muita coisa. Água, água, que nem ano passado. Maremoto, terremoto, muito vento, tufão. No meio do ano, muita coisa ruim no mar, catástrofe. E é um ano, aquilo que eu te digo, aquele cara que trabalhou e que é responsável vai sair bem. Aquele cara que é seu gostosinho, você vai ver o que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer pra galera que engana. Você vai ver, em todos os sentidos, o que vai ter de prisão esse ano. Você vai ver. Eu anotei aqui, pra você. Prisão de corrupto, prisão de bandido, prisão de miliciano, prisão de quem? De todos. Todos os corruptos, os milicianos. Assim, não vai ficar pedra sobre pedra. O Saturno, a gente chama de pai severo. Você vai ver quanto escândalo e quanta prisão. Escuta o que eu tô te falando. Então, assim, ou você entra na lei, processo, então, nossa senhora. Sabe, um vai querer processar o outro. Processo, 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 processo. E prisões, é o que vem por aí. Então, assim, muita burocracia. Você vai ver, ao invés de diminuir a burocracia, vão aumentar a burocracia. Tá? Então, é um ano. Eu acho que é assim, né? Falando de uma galera que tá assistindo. Se você é um cara que trabalha, se você é um cara honesto, você vai ter chance. A partir de julho, melhora a economia. Agora, não. Julho, agosto, começa a melhorar. Tem muita... Oledo, eu não sei se você sabe, mas tem muita gente desempenhada. Tem. A taxa de desemprego é grande. Isso continua? Isso continua? Isso continua? O emprego aumenta? Aumenta a partir de setembro, melhora. Setembro, agosto, setembro. Então, assim, o Saturno, ele vem pra limpar a sujeira, pra entrar o novo. Então, vai ser uma guerra entre novo e velho. Então, assim, filhos não vão entender pai, governo arcaico não vai entender, nem não vai aceitar e vai mandar prender todo mundo que for contra ele. Governo arcaico. É a briga do velho contra o novo. Então, não é um ano cômodo, não, tá? Você sabe que, assim, ó, está tudo na saúde. Eu vou falar logo pra não, né? A gente tem que cuidar. Cabelo, aliás, meu cabelo já está caindo. Pele, vai ter muito problema de pele. Dentes, ossos. Osso. Esse ano, o Saturno, ele rege dente, ossos. E tem que ter muita disciplina na alimentação. Muita, 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 muita. Outra coisa. Eu falei isso, eu gravei isso aqui, eu gravei. Em outubro do ano passado. Guerra, 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 guerra. É guerra pra tudo quanto é lado. Você tá vendo até uma guerra civil, possivelmente, nos Estados Unidos. Então, assim, guerra. Ninguém vai ficar bonzinho. Um vai piorar o outro. Ninguém vai ficar bonzinho, tá? Nós estaremos mais melancólicos. Sabe dia cinzento? É mais ou menos isso. E mais sensitivos, tá, Leda? Então, assim, você sabe que mãe tem sexto sentido, você sabe que você é capricórnio, você tem sexto sentido total, você vai ter mais ainda. Então, essa moçada aí tem que ouvir os pais mais, sabe? Esse ano. Quais são os signos que terão um ano mais leve? Ah, eu guardei tudo pra você. Melhor o signo pra dinheiro, inclusive, vou dar umas datas aqui, é bom? A galera pega lápis e papel na mão, que tem alguns signos que... Então, assim, a previsão de progresso e ter boas oportunidades serão... Ouro, câncer, virgem... Isso é certeza, isso é feito no lápis, tá? Sagitário, capricórnio e aquário. Vamos fazer mais dinheiro, vamos fazer mais sucesso? Mais dinheiro, mais emprego, novas possibilidades de montar negócio, tá? É um ano bom pra nós, né? Agora, signo que vai ter que se cuidar, que não vai ser... Não vai ser legal. Vai ter que mudar muita coisa, a gente tem aí. Presta atenção, gente. Eu vou falar duas coisas de gêmeos, uma boa e uma ruim. Então, o signo de gêmeos que vai ter que, ó... Pra correr, mudar, fazer... Gêmeos, libra e peixes são os piores. Agora, o que eu quero dar... Isso aqui foi, né? Filho, sucesso. Você falou que ia dar uma notícia boa pra gêmeos. Qual é a boa? Tá, agora vai ser a boa. Um movimento de boa sorte desse ano, tá? Eu peguei. Boa sorte pra ganhar na loto, pra ganhar em jogos. A gente tem aí o Júpiter que vai reger aí, trazendo boa sorte. Então, vamos lá. Gêmeos, do dia 25 de maio, anota aí, que eu não vou ficar falando... Nem tá na postila. Do dia 25 de maio a 8 de junho, sorte no jogo. Mas é muita sorte, tá? 8 de junho... Gêmeos ou pra todo mundo? É só eles. 8 de junho de 2025, tá? Não vai ser tão bom? De 25 de maio de 2024 a 8 de junho de 2025. A maravilha. É, pois é. Um Júpiter maravilhoso. Você diz que é um ano que vai ser pior pra gêmeos, vai ser ótimo. Sim, só no jogo. Só na sorte. No amor não vai ser bom. Vai ser uma tristeza, né? Toro. 16 de maio... Toro. Começou lá no dia 16 de maio de 2023, tá? Pra você, Taurino. Sorte pra ganhar dinheiro extra. Até 26 de maio agora de 2024. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui pra lembrar o cesteto da Leda. Ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom Leda5 pra adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece. A vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente. Ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita pra imunidade. Ok? No site da Doctors First, tô esperando vocês. Cesteto da Leda, cupom Leda5. Até lá. Aí, Virgem e Libra, que não vai estar muito bom pra muita coisa, vai estar perfeito, né? O Virgem vai estar bom em tudo. Pra mim, o Virgem vai ganhar muito, vai ter tudo o que ele quiser. Virgem e Libra vão ter sorte com o dinheiro que vem... É um dinheiro que vem de um lugar que ninguém sabia que viria. Tanto em jogo, como assim, em qualquer outro lugar. Virgem e Libra, vocês que não têm tanta sorte, vocês vão falar... Meu Deus, parece que eu tô no lugar certo na hora certa. Vai ser fora de série. Bárbaro, né? Então tá aí, é isso aí que eu tinha pra falar do signo. Aquário não tá nem bom nem ruim. Aquário entrou no bom, ô! Aquário entrou no bom. Então, os que eu não falei... Os capricornianos, tipo eu, não se dá bem, não. Eu falei o teu. Eu falei o teu. O que era que era? O touro, o câncer, virgem, o sagitário, o capricórnio e o aquário são os que vão se dar melhor. Sucesso, sucesso, progresso e vai ter boas oportunidades. Eu não disse ganhar em jogo. É, uma pena, porque eu jogo toda semana. Agora, ó, Saturno na natureza. Terremoto, deslizamento de terra, desabamento, tá? Poderemos ter muitos fenômenos ligados a inundações e água. Esse é o primeiro que vai comandar, tá? Ah, Oleda, Saturno. É, tem no Umbanda, no Candomblé. São Lázaro que comanda, que é o Omulu, que é teu pai também. Então, filhos de Omulu... Eu tenho amor. É, né? É, você tem, ó. Eu acho da cura. Então, filhos de São Lázaro... Quem tá mandando? São Lázaro. Então, essa galera toda vai ter um... Animais. O que vai ter de projeto pra animais no planeta? Porque são lá os animais. O que vai ter da ciência achar duas vacinas assim? Não me pergunte o que é, mas é uma revolução. Legal. A ciência vai estar em alta. Outra coisa que vai estar em alta... Mas vai ter pandemia mais. Porque a China já tá ameaçando com o novo vírus. Sim, a pandemia vem. O nosso medo era carnaval aqui no Brasil. Tomara que não venha. Essa galera toda. A pandemia vem. E a gente tem que rezar muito no primeiro semestre. Primeiro semestre ainda pode chegar aqui. É mesmo, né? E vai ser uma pandemia tipo a que a gente viveu com o Covid? Horrível. Vai mexer com a pele. Uma coisa ruim. Eu vejo coisa ruim na pele da gente. Tem que tomar cuidado. Vai ser daquele nível no mundo. Agora, vamos rezar pra não chegar aqui. Outra santa que vai reger, que é bom todo mundo saber. Deixa eu pegar aqui. É Santa Bárbara. Ela é a dona dos ventos. Por isso que vem Tufon. Que é Inhansã. Então, galera de Sagitário, que é filho de Inhansã, também vai ter um... Vai ser legal. No meio do ano, entra a Iemanjá. Aí vem a galera de peixes, que vai estar boa. Casamento, gravidez e casamento, que é uma maravilha. A galera vai querer casar. A galera vai querer casar. E vai ter muita separação também. É, muita separação, mas muito mais você vai ficar assustada. Você vai falar, nossa, o jovem casou, o outro casou. Nós vamos ouvir muito isso, tá? Outra coisa que pode acontecer muito, e a gente já está sabendo pela espiritualidade, a Terra vibra em terceira dimensão. Terceira. É um planeta, ainda que a gente apanha. É um planeta de expiação e provas. Ela está... Olha como eu me arrepio quando eu falo isso. Olha isso aqui. É. Doutor Bezerra de Menezes, né? Olha a Leda, olha como é que eu vi. Ela está entrando. Nossa. A Terra está saindo dessa pequenez horrorosa. E está entrando na quinta dimensão. Só que o nosso corpo físico não está muito preparado para isso. Você vai ver como vai morrer gente do coração do nada. Começou. Esses jovens cantores, pum, no palco. Pum, no palco. Pode ver. A galera começa a dar uma olhada nisso. Então, tem corpo físico que não vai aguentar. Essa entrada, nessa luz, que é muito maior do que a terceira. Então, assim, o desencarne massa que Kardec falou, que está na... O Espiritismo todo sabe que vai ter desencarne massa, mas não é que vão matar ninguém. A própria energia cósmica tem corpo que explode. Não aguenta. Não aguenta. Então, a gente tem que estar preparado para muita gente... Prepara para isso. Minha filha, eu já fiz eletrocardiograma, eu estou cuidando do meu coração. Eu já fiz. Estou fazendo tudo que você possa imaginar. Por quê? O corpo de alguém... Outra coisa, né, Letra? Não adianta só cuidar do corpo físico. Ou você melhora. A cabecinha... Ou você está na hora de perdoar. Não perdoa, vai continuar andando na terceira dimensão. Da hora que você comece... Você sabe, Letra, depois que eu fiquei velha, tá? Eu não tenho mais raiva, Letra. Eu não sei você, mas eu não tenho mais raiva. Eu exercitei tanto, tanto, que, por exemplo, esses dias aí alguém me fez uma maldade. Eu passei... Eu fiquei três dias com raiva. Isso me fez muito mal. Eu quase morri, não com a raiva, mas com a raiva no meu corpo físico. Então, um conselho para vocês que estão nos assistindo. Especialmente os que estão me entendendo mais velhos. E você que é jovem também. Você só vai poder vibrar. É vibração, gente. Em quinta dimensão, na hora que você perdoar. Ah, mas eu não quero perdoar. Azar seu. Você vai ser sugada. Você vai para um outro plano. É bem provável que vá para Quiru, que é um planeta muito inferior. Então, quem não aceitar a mudança da Terra nos próximos 30 anos, isso vai desencarnar. Porque o corpo físico e a mente não aguentam. Aí vai para um outro plano que ainda é mais primitivo do que o nosso. Eu não quero, eu não quero. Por que você... Será que eu tenho sentido que aumenta muito, tem aumentado muito a depressão, a angústia, a ansiedade, né? O país mais ansioso do mundo, o Brasil, dizem as pesquisas. Não sei se é verdade, porque a gente não sabe como é que essas pesquisas são feitas. Mas isso também tem a ver com a água e a energia? Tem. A ansiedade está completamente ligada ao teu futuro. Todo ansioso só pensa no futuro, ele não está no presente. Se ele não está no presente, ele não faz nada, a vida dele não vai. Por que essa ansiedade? A internet te mostra. É o mal do século. A internet te mostra todas as possibilidades que você pode ter na tua vida. Só que você não vai ter. Não é verdade aquilo da internet. É um ou outro, não é todo mundo que tem tudo. Aí essa moçada quer ter tudo. Essa moçada entra em desespero. Portanto, esse medo de não ter nada... Você vê, eu sei, porque... Leda, eu atendo gente agora. No meu tempo lá, era gente que nem a gente. Agora não. A galera de 15 anos me corre na rua atrás de mim. Eu estava em Recife. São elas que vêm atrás de mim, em desespero, que adoram o que eu faço. Galera de 15 a 25. Mudou. Elas estão procurando alguma coisa. Isso tem a ver com a ansiedade. Essas crianças não estão preparadas para a vida delas. Por quê? Elas querem usar o que está na internet, como está na internet, o que o Big Brother mostra. Você está entendendo? Aí, minha filha, é ansiedade. É ansiedade, é medo de ficar pobre. Tem tudo, mas não agradece. Tudo não chega também, né? Porque tudo, todo mundo quer mais, mais, mais. É uma coisa quase viciante, né? É triste, né? Agora eu estava dando uma palestra no Recife. Eu disse, gente, vocês não vão esperar ter 70 anos para ficar sábio. Fica já, pombas. Sabe? Agradece o que você tem. Não dá, não tem milagre. Eu vou repetir para vocês todos. Daqui para frente, morte coletiva, morte sem... Pá, pum, pá. Ela é assim, do nada. Vai chamar mal súbito. Não é. É vibração baixa. Então, nossa, no meu tempo, lá atrás, quando eu fiz o Evangelho, já dizia que ia chegar um tempo, que ia ter um desencarno em massa tremendo, né? É a nova era que está chegando aí. Então, o que eu posso dizer, gente? Ai, perdoa, porque tudo isso aqui vai ficar... Isso aqui vai ficar tudo aqui. A gente quer ir para um plano quarto, quinto, sexto. Eu não quero. Eu não quero ir para baixo. Eu não quero. Então, Leda, você tem neta. Eu também tenho neto. A ansiedade está acabando com essa moçada. Tua neta já é ansiosa, menina pequena. Você sabe que criança já tem ansiedade. O que você vê de mãe desesperada, com queda de cabelo, você morrer e menina de 12 anos, você não faz ideia. Ansiedade é ansiedade. Por quê? A ansiedade vem da comparação. E essa galera nova se compara dia e noite com algo que não existe, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu peço para os pais que estão me assistindo, sente para os seus filhos. Faça uma refeição com essa criatura. Eles estão muito jogados dentro do quarto, nesse maldito desse celular. Não é maldito, é bendito, que traz um monte de coisa. Mas ficar viciado do jeito que estão não dá. Não dá. Não dá. Então, a gente namora pelo celular, faz sexo pelo celular, come com o celular, janta com o celular. Aquilo é um... Ô, Leda, eu fico desesperada. Na hora do jantar, faz a mesa. Ou no almoço, ou que seja. Precisa de carinho de pai e mãe. Mais do que nunca, em todo esse tempo que eu rezo, Leda. É o momento de transformação. Aí me vem um saturno, que vai cobrar. Vai cobrar. Vai cobrar. Vai ficar todo mundo pirado? Não, a gente tem que rezar. A gente tem que levar o pensamento. Salmo 33, toda noite, pega a Bíblia. Ah, mas não entendo. Vai entender. Pá, pá, pá. Salmo 33, você começa a elevar, sabe? Você acha que rezar adianta? Muito. Na verdade, orar adianta? Foi... Ah, eu vou te mandar esse vídeo. Eu vou te mandar essa palestra, Leda. Tem três horas a palestra. Eu vou te mandar, que você vai assistir. Você vai adorar. Tem tudo. Dentro dessa palestra... Atenção, pessoal. Eu gravei uma cientista falando de algo chamado ponto de Deus na nossa cabeça. Foi comprovado. Você vai ver a foto. Cientificamente, que até o cérebro, que é a pineal, eles mostram a ciência. Quando você ora, você olha pra cima, normalmente. Na hora que você ora, ou que você fica de joelhos, amando a sabedoria divina, é acessado essa glândula. Foi provado, gente. E os cientistas deram o nome de ponto de Deus. Eu achei o máximo. E aí, eu pus na minha palestra. A gente chora de ver a cientista falar. A ciência comprova, no nosso cérebro, um ponto ligado a Deus. Isso é coisa do outro mundo. Então, chegou a hora da ciência. Você vai ver. Do meio do ano pra frente, vai acabar dessa história. Ai, a Marcia é médio. Vai provar que todo mundo é médio. Vai provar que há possibilidade. Que as possibilidades são inúmeras. Sabe, meu filho, meu filho Marcelo, mais novo, 40 anos, 41 anos. Igual o teu filho. Eles rezam um pouco. Você sabe como é que é filho. Mas, tem uma mãe dessa, ele viu, ele vê tudo. Mas eles não estão nem aí. Me ligou, em desespero, às 9h30 da noite, outro dia. Mãe, eu falei, o que foi, Marcelo? E ele é todo, sabe? Seríssimo. Mãe, meu neto é autista, tá, Leda? Leda. E é o meu primeiro neto pequenininho. Eu tenho de 20, que é neto do coração. E esse a gente está tratando, ele vai ficar bem. E eu fui avisada, seis meses antes de nascer. Ele já tem três anos. É, doutor Bezerra me avisou. Ele já tem três anos e meio. Enfim, ele vai ficar bem. Nível 1, dá pra... Esse meu filho, sempre olhando pro filho dele, ele estava lá, nove e meia da noite, o menino tinha dormido. Entrou na casa dele agora, semana passada. Mãe, pelo amor de Deus, eu vi um ET verde na minha casa. Eu falei, meu filho, Leda, meu filho não é louco. É um baita intelectual. Mãe, ele olhou pra mim, no meu quarto, sem falar com a boca, e disse telepaticamente, eu estou aqui, e vim te ajudar, e vou te ensinar, com a tua mão, você a curar teu filho. Eu volto logo. Rapaz, meu filho, tipo assim, na luz, tinha a luz acesa. Ele não estava dormindo. Então, essa moçada, que vai ver o invisível muito, a parte, porque está cheio de ET, Leda. Está cheio de ET, Leda, pelo amor de Deus. A NASA confirmou, não sou eu. A NASA, que no campo 51, nos Estados Unidos, tem família de ET, gente. Para, para. Então, essa galera, vai ajudar cientificamente, a humanidade. Engano, seu e meu, que a humanidade vai piorar. Não, queridos que estão nos vendo aqui. Vai ser uma grande melhora. Mas, o quinto plano, nós temos que ter uma coisa que a gente não tem, que é caridade plena, que é compaixão plena, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, vocês que são ligadas em espiritualidade, eu acredito muito no ser humano bom, Leda. Eu conheço tanta gente boa. Você acha que a gente está melhorando como civilização, como pessoa? Eu achei que a gente ia melhorar depois da pandemia. Eu achei que só piorou. Mas, por exemplo, eu estou achando, mas eu estou achando que tua neta já é melhor que nós duas. Ah, sim. É outra. Espera aí, tu não tem tempo de pegar a copa. É mais articulada do que eu era com a idade dela. Então, acho que tem uma evolução. Você falou muito em crianças índigo, uma época, lembra? É, ela é índigo. Então, assim, vem uma galera, o que tem que tomar cuidado com essas crianças índigo, com essas crianças que nasceram, até os nossos meninos de 1980 para cá, eles vieram para fazer a transformação. Então, aí, o que é isso? É a gente que está fazendo. A gente está melhorando. Você acredita, sinceramente, que a humanidade está melhorando? A raça humana vai melhorando aos poucos e os velhos, podres, imundos, vão embora para um planeta pior. Velho que eu falo não é de idade, não, hein? É de cabeça, né? Sabe, os caras que... os caras que têm ódio no coração, é o poder, minha filha, o poder, o poder. Você sabe que o Chico Xavier dizia, Chico, tá? Que quando mataram lá, quando morreu o Hitler, ele matou tanta gente, e todas em desespero foram para o umbral. Não conseguiram progredificar, tudo para o umbral. quando ele morreu, ele não pôde ir para o umbral da Terra, ele foi para o umbral de Plutão. Aquela coisa horrorosa, porque ali, ele está preso. Porque se ele fosse para o umbral da Terra, ia ser o maior incrível, que essas almas todas não teriam força. Para você entender, não pode olhar a pessoa porque ela tem dinheiro. Não é isso. Os que têm são os piores. Os que têm são os piores. Oleda, eu era muito pobre, eu vivia, minha cozinha era um barraco, eu me lembro, um quintal, né, quando eu nasci. A minha mãe fazia crochê para fora, meu pai era gráfico. Eu me lembro que quando vinha um pobre, minha mãe fazia um prato de arroz, feijão, e se tivesse uma carninha, ela punha. Bate no condomínio do rico, vê se te dão comida. Porque todo mundo morre de medo do outro. A gente vive um tempo em que o outro é uma ameaça. A gente viu na pandemia a ameaça do outro através da doença. A gente agora tem medo do outro pela violência, porque a violência só cresce. Então, o outro é uma ameaça. Por isso que eu duvido que a humanidade está melhorando. Eu fico em dúvida se isso é verdade, entendeu? Mas isso... A gente viu o que aconteceu em Israel, por exemplo. Sei. Mas deixa eu explicar. A gente pensa no que o Hamas fez lá, entendeu? Não sei. Nossa senhora. Não sei o que a gente pensa. A gente morreu. Quantas crianças, quantas mulheres... A guerra da Ucrânia, por exemplo. É política. A invasão da Rússia. Total política. São momentos que a gente pensava que depois da pandemia, essas coisas... Não, uma guerra seria impensável, né? Vai ter muito mais guerra, tá? Agora eu vou te dizer... Ih, minha filha. Mas eu estou falando disso... Vou ficar bastante... Vou ficar bastante... Nada para. Nada para. Esse ano não para nada. Mas eu estou te falando em termos de evolução humana. A podridão está aqui. 99%, mas tem 1% que vai ajudar. Então, eu sei o que você está falando. Falar é fácil, mas mudar é muito difícil. Então, assim... Essa limpeza vai ser feita, infelizmente. Imagina. Como você acha que vai nascer um presidente da Rússia? Existe mesmo a lei humana? A lei de Deus? Que você volta para o primitivo? Eu não vi que esses presidentes todos... Eles usaram e abusaram do poder, Leda. Ninguém ali está pensando em nós, Leda. Ninguém, 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 ninguém. Então, eu tenho pena dessas almas que serão as almas penadas. E tenho muita fé nos cientistas, que eu acho que esse ano vai ser muito bom para a ciência. Eu acho também... A tecnologia vai ser um espetáculo, você vai ver. Vai ser um espetáculo, mesmo na área da medicina. Você acha que algumas doenças... Por exemplo, a gente tem muitos médicos e muitos remédios e muita descoberta em relação ao câncer. Melhorou muito a questão do câncer, né? Se você olhar 10 anos atrás, 5 anos atrás, claro que os remédios melhoraram. São muito caros, mas ainda estão evoluindo. Resolvendo. Está evoluindo. A medicina está evoluindo. Ou você diz que a humanidade vai melhorar. Eu sei que você não quer falar de política. E eu não vou falar de política partidária, não. Pessoas, não. Mas esse antagonismo, essa brigaiada que a política gera, ela permanece também? Esse antagonismo, essa coisa nós e eles, essa coisa chata. Porque antigamente, eu estou falando dos anos 80, por exemplo, a gente discutia em quem você vai votar. Aí a pessoa dizia, você falava, vai, que horror. E ficava nisso. Mas você continuava almoçando com a pessoa, jantando com a pessoa, conversando com a pessoa. Civilizadamente. Agora não. Agora é uma inimizade que se cria. Por quê? E que se desenvolve e prolifera. Essa inimizade, essa brigaiada continua? Porque a gente vai... Infelizmente, sim. Tem um ano eleitoral esse ano também. São eleições municipais, mas é a nossa aldeia, né? Todas as nossas aldeias... Continua a mesma encrenca, continua a mesma rivalidade, continua uma coisa muito triste aqui no Brasil, isso que eu estou perguntando. Pode esquecer que a coisa continua. Mas nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos estão em pé de guerra com o Trump, né? Se o Trump... Você viu como é que está. Você viu como é que está. Você viu como é que está. E ele vai ganhar, provavelmente. Então, você imagina a encrenca humana que tem ali dentro. Uma possível guerra lá dentro. Lá dentro. Então, assim... Guerra mesmo? Você viu, sim. Isso está bem claro para nós nos Estados Unidos. Então, eu te pergunto. O que vale? Cada um cuidar da sua família. O Leda, chegou um momento com o Saturno que você ou se reza ou se reza. Não é um ano fácil. Não é um ano fácil. E vou repetir para todos. Escândalos em todas as áreas políticas de todo o planeta. Gente presa doidada. Ou um prende o outro, ou vai preso mesmo porque não vale nada. Vai ser uma coisa horrorosa. No planeta. Ah, bomba atômica. Olha, todos nós, astrólogos, a gente se reuniu. A gente se reuniu. Pelo amor de... Não, isso a gente não vê. Não vai chegar. E nem na Terceira Guerra Mundial. Mas quase. Então, assim... Isso não. Tá? Mas... Vai ficar muito pior do que já está o poder. A luta pelo poder permanece, mas uma terceira guerra mundial não começa. Não. Olha, uma turma aí de uns oito sensitivos e a gente olhando no mapa, tá? No mapa do mundo, não. Não tem. Não tem essa coisa. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, cuidado esse ano para fazer investimentos. Façam bem feitos só a partir de setembro. Ah, porque eu vou investir numa casa nova? Ah, ah. Calma. Calma. A partir de setembro, você pode investir no que você quiser. Tá? Tem que tomar cuidado. Você acha... Não é uma... Por exemplo, até baixaram a taxa Selic um pouquinho. A economia do Brasil melhora em algum momento? Em setembro também? A partir de agosto melhora. Você vai ver como melhora, tá? Você vai ver como muitos amigos teus vão chegar e reavaliar a vida. Por que isso? É uma... Você tem que entrar dentro de você. Você tem que olhar e falar o que eu estou fazendo e o que eu quero. Especialmente nós que somos mães, né? Porque você sabe que filho pensa na vida deles, pensa... A gente tem que pensar por nós e por eles. Mas assim, de novo, eu me arrepio inteira. A partir do mês, desse mês que eu te falei, eu estava procurando um negócio aqui que era de umas... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Na numerologia, tá? A gente tem o oito. Oito traz dinheiro, fartura. Encontrar nosso propósito é um ano bom para dinheiro. Mas traz o quê? Ganância e ambição. E falta de ética. É o que todo mundo tem no governo. Então, vai ter dinheiro... A falta de ética paira sobre todos nós. Isso aí vai ser muito ativado nesse ano. Apesar de você ganhar dinheiro para você montar as coisas. Oito eu gosto muito. É um ano próspero, mas... A turma é só dinheiro, mas é muito mais. A ganância vai ser tremenda. Aí é que eu vejo, nessa turma, o cara vai estar tão ganancioso que ele fica até cego e vai cair do cavalo e vai ser preso. Isso eu gosto. Isso eu gosto dessa... O Saturno vai lá e puxa a orelha do cara e ele vai preso. Porque, assim, é muita falcatrua que eu estou vendo. Não é pouca, não. É muita. Muita, muita, muita. Outra coisa... Tem uma questão da natureza que é muito preocupante. O sul do Brasil, que nunca teve esses eventos ciclones, ciclones, etc., está vivendo isso aí. Os ventos, né? São ventos fortíssimos. Foi o que eu falei no começo da... O clima já é outro. Calor insuportável. E ventos violentíssimos. Isso permanece? Esse calor intragável, tudo? Sim, sim. Esse aquecimento global. Agora, que eu te falei no começo. A Santa Bárbara, que é a minha sã, é a dona dos ventos. O que vai ter desse negócio? É a rainha dos raios, das tempestades. E ela vem com tudo. Então, você pode esperar. São Mássaro é o dono da epidemia. Ele é o dono da cura e da epidemia. Se ele vai comandar, nós temos muita chance de ter. Você entendeu, Leda? Então, assim, uma coisa é o santo, outra coisa é a astrologia, mas São Miguel Arcanjo é que está no comando. Eu tenho muita fé. São Miguel Arcanjo, sabe, ele traz prosperidade para os filhos dele, na oração. São Miguel Arcanjo, com aquela espada, ele vai tirando coisa ruim da frente. Então, se apega a São Miguel, caramba. Eu já tenho até o São Miguel. Se apega a São Miguel, porque ele vem orar por nós, sabe? Então, para os nossos netinhos, a gente tem que falar de São Miguel, eu acho, sabe? O anjinho que vai comandar e tal. Então, eu acho que ele vai ajudar. Deixa eu te ver a pedra aqui do ano. A safira. A pedra é a safira. Ela traz para você uma certa pureza, mas tem safira que é rolada, que é barata. Ela traz fidelidade, justiça. Então, se você tem um caso na justiça esse ano, compra uma safira e coloca embaixo do seu travesseiro, uma pirita, também é a pedra do ano, que é a pedra do dinheiro, dá de presente. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para te falar. Pirita, a safira. É, tem que ter. Tem que ter. E por que debaixo do travesseiro? Porque você lembra dela e ela faz muita força com a tua mente. O teu inconsciente está ali. Esse ano também a gente tem aí a carta do tarô. Eu fiz tudo. Vou te mandar a palestra. Quem quiser comprar a palestra deve estar vendendo ainda. A carta do tarô é a carta da justiça. Você está entendendo que uma coisa fecha a outra? São Lázaro Bravo, o tarô a justiça, São Miguel Arcanjo com a espada. Não está uma brincadeira também. Então, vai mostrar na tua cara o que é certo e o que é errado. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que ser imparcial esse ano. Tem. A gente tem que ser imparcial. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. É por aí, tá? Então, assim, banhos, deixa eu dar um banho para esse ano. O banho desse ano, o certo, do certo, mas nós não somos do santo, né? Mas seria o certo. Quem é do santo sabe o que o seu paizinho vai ensinar. É fazer um banho de pipoca nas pessoas, né, Lida? Porque São Lázaro é a pipoca. São Lázaro é a pipoca. Então, eu vou fazer com fé, mesmo sabendo da minha pequenez que eu não sou do santo. Mas eu vou... A pipoca você pode estourar sem sal. E aí você pega um pouquinho na mão e vai passando o corpo inteiro da tua neta, do teu filho e depois tem que jogar no lixo. Eu acho assim, singelo e eu acho que tem valor. O salmo do ano é o 120. Tá? Deixa eu ver aqui. O banho do ano que pode ajudar muita gente que já está em depressão é a alecrim com carqueja. Ai, Lida, é ótimo esse banho. Bárbaro. Quinta-feira, alecrim com carqueja. Maravilhoso. O salmo qual é mesmo? 120. Então, assim, eu não acho, Lida, que a gente vai sofrer tanto enquanto cidadão, sabe? Eu acho que vai ficar do jeito que está um pouco pior. Mas vem coisa para melhorar. Agora, seu olhar como raça humana começa, é o começo do fim da galera muito ruim. Não tem conversa. Não tem. Ou você vibra no amor ou você vai embora. Ou você vibra no amor e tu vai 10, 15 anos. Ou você vibra no amor ou do nada você tem um mau sub de tchau. Porque a tua carne, o teu corpo não aguenta ficar num lugar que vibra alto. Olha que coisa, gente. Tá? Então, assim, eu não sei você, mas eu fiquei tão boazinha e estou vibrando alto depois de velha. A gente não sai tanto, a gente trabalha dentro de casa. Então, assim, não tem essa angústia que o jovem tem, né, Lida? A gente tem a angústia da solidão do velho, né? A gente já não pode ter tantos sonhos. Então, assim, a gente vai ser... A idade tem as suas mazelas, né? As suas alegrias e as suas mazelas. É, mas essa é a ansiedade. Eu preciso ter. Eu vou ter. Se eu não tiver, eu sou isolado do grupo que tem. Bem dos 30. Bem dos 27, 30 anos. A gente não viveu, né? Então, Lida, no nosso tempo não tinha esse desespero. Agora é uma competitividade. Um olha o tênis do outro. Não é só o tênis. É quantas faculdades, quantos isso, quantos... Quem falou que tem que ter tudo? Não é tudo. Sabe? Tem que ter uma... Abaixar a bola. Porque a turma quer um apartamento assim, assado, isso. Gente, o apartamento não é nosso. Está imprestado. É de Deus. Tudo isso aqui vai ficar, Lida. A gente vai embora. Tá? Então, precisa explicar para essas crianças isso. Essa consciência da finitude. Você fala que é isso que não se tem, né? Não se tem. Não estão pensando nisso, né? O olhar é o outro. Eles não têm... Exatamente. Mas isso também não espera melancolia, essa consciência da finitude? Depende, né? Eu acho que, assim, é uma finitude que eu não quero saber quando, por isso que eu esqueço. Mas, a hora que você sabe que isso aqui é tudo emprestado, você vive melhor. Você não fica se cobrando. Eu quero isso, eu quero aquilo. senão você fica louco. Eu estou vendo gente querendo morrer. Eu estou vendo gente sendo internada. E você acha que você está atendendo mais pessoas desesperadas? Antigamente, a galera, eu atendia muito, né? Ainda hoje, eu estava trabalhando até agora, queria amor. A mulherada queria amor. Os homens sempre quiseram dinheiro. hoje, está todo mundo querendo ficar com a cabeça boa. Eu não aguento. A maioria, ninguém dorme. Ninguém dorme. Leda, ninguém dorme sem Donarém e Rivotril. Rivotril é assim, ó. Eu estou te falando porque nas minhas andanças eu vejo. Ai, estou um pouco nervosa. Juro? Em palestra. O Contagota é de Rivotril. Ai, mas fiquei de novo. Juro? Eu estou abismada. Eu estou abismada. abismada. Nunca vi ninguém tomar revolução como se fosse nada. Então, não, psiquiatra deve estar ganhando dinheiro. Deve ser uma profissão em alta, né? Tudo bem, Leda. Mas eu não sei que as pessoas também têm consciência disso. Essa busca pelo poder e pelo dinheiro e pela fama, pelo sucesso e não sei o quê, não cega um pouco, né? A pessoa perde um pouco com a referência de eu estou doente, eu estou precisando de ajuda. Não sei se os psiquiatras estão se dando bem nesse sentido. Eu não sei se as pessoas têm consciência da necessidade de procurar ajuda, né? Você vê, né, Leda? Você vê os crimes de assassinato, feminicídio, matar a mulher que não quer mais o casamento. Como é que isso... Eu não sei se isso está sendo mais divulgado ou se aumentou o número. Eu não consigo ter essa... Aumentou o número. Com certeza. Mas a sensação pode que aumentou. E vou dizer uma coisa assim que eu fico pasma. Eu tenho uma... Eu tenho um serviço que eu vendo que é faça uma pergunta e eu gravo com a minha voz a resposta. Então, eu tenho que fazer. Não é brincadeira, né? A maior pergunta que eu escuto de mulher, tá? Vou ter fama e vou ficar famosa como influencer? Todas! Caramba! Vai de engenheira médica. Eu quero ser influencer. Eu estou... Eu vou ficar famosa? Eu fico olhando aqui e falo... Ô, menina, mas você é médica. Então, a busca pela fama é hoje o principal objetivo? Muito, Leda. Muito, 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 muito. Querem fama, querem fama, querem fama. Eu estou te falando que é uma coisa... Mudou o negócio. Nunca me perguntaram de fama. E os homens? Eu vou entrar no Big Brother. O que os homens perguntam? Os homens... A maioria. Vou arrumar um emprego melhor? Vou conseguir trabalhar? Vou poder mudar do Brasil assim, ó? Assim, ó? Outra coisa que me perguntam a homens, alguns, né? Da fama também. E não dormem. Eles não dormem também. Antigamente era mulher. Hoje, Márcia, eu não consigo. Eu estou tomando um... Estilnox, um monte de coisa pesada. Não consigo. Eu não tenho paz. Eu falei, mas você está doente? Não. Eu não tenho paz. Eu preciso sustentar meus pais. Não está dando meu dinheiro. Eu não posso comprar um carro. A coisa não está uma brincadeira, Leda. Não está. Não está. Eu vejo essa juventude. Eu vou repetir para você. Criança de 12 anos a 25 é que está atrás de mim agora. Eu não posso andar na rua. Isso é muito chocante, Márcia. Porque era uma época que a gente não tinha essa preocupação, né? A gente estava estudando, namorando, estava, né? Preocupado com o coração. Mas não com o coração como ódio que pode parar. Com o coração com paixão, né? Não. Não. Eu vou repetir para você. As menininhas de 12 me perguntam. Olha, outro dia eu estava no aeroporto, acho que, sei lá, para o Rio. Tinha uma escola de meninos de 12, 13 anos que iam passear. Eram 52. Eu tive que tirar foto com 52, um por um. Todos em desespero querendo saber disso. Todos, com a visita azul na equipe. Márcia, isso, Márcia, aquilo, Márcia. Eles tiram foto e já falam no meu ouvido. E todos em angústia. Todos. Eu não estou brincando com você. Todos. Por isso que eu imploro para os pais conversarem um pouco mais com os filhos, né, Lida? Essa transformação do mundo vai assustar um pouco, né? Sabe? Sabe, vai assustar, né? Porque nem... A fama não é uma coisa, um objeto a ser conquistado por todos, né? Ou um propósito. A fama por si só, né? Uma coisa... Sim, minha filha! Uma coisa é você querer ser um médico importante, fazer uma descoberta científica importante, daí ficar famoso por isso. mas a fama pela fama não é para todos, né? Márcia, eu vou entrar no Big Brother? Pode fazer bem, né? Por si mesmo. Márcia, eu vou entrar no Big Brother? Márcia, eu vou entrar no... Márcia, você cantou e pôr os pés no chão. Mas eu vejo alguma mudança social, mudança política em todo o mundo, mas, por enquanto, é aquilo que você está vendo nos Estados Unidos. Ambição, ganância, a falta de ética, né? É uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida. E essa coisa de querer sair do Brasil, né? E mudar de país também não era frequente assim, né? Não, e agora é assim. Ou quero ir para a Irlanda, Inglaterra, não é só Estados Unidos. Ou vou para a Irlanda, ou vou para a Inglaterra, Austrália, quero ir longe, quero ir para longe, minha querida. E aí chegam lá para estudar alguma coisa, vão trabalhar, né? Como garçonete, essas coisas. Porque ir lá para fora sem ter caminha quente do papai e da mamãe não é fácil. Mas isso não assusta? Muito, né, Leda? Não, sim, mas quem está disposto a ir sabe que vai enfrentar essa barra. Vai assim. Ah, mas só que a ilusão, a ansiedade e a ilusão de que aquilo é o máximo, pronto, acabou. é que tudo vai melhorar se eu sair daqui, né? Mais ou menos isso. Sim, sim. É como assim, desesperança, sabe? Com o pai, sabe? Uma desesperança. Sabe? Uma coisa assim, porque lá é melhor. Lá não é melhor coisa nenhuma. Eu sei porque a gente tem gente brasileira de monte como cliente, caramba. sabe? Um ou outro que ganha dinheiro. Um ou outro. É, mas é assim no mundo inteiro, em todos os países, né? A gente que ganha dinheiro e a gente que não ganha dinheiro. E as pessoas que vão para fora também te procuram com essa mesma angústia? Mesmo quando elas conseguem ir embora? Muita saudade da família perguntando. Quando que eu volto? Eu não estou aguentando. Eu sei que estou ganhando dinheiro, mas eu gasto demais para comer. Sabe aquela coisa? Aí cai a ficha. Mas muitos querem voltar, mas acham que não vão ganhar nada aqui. Assim vai, né, Lê? Eles não estão, os jovens, não estão preocupados em estudar para ser alguém. Eles acham que a fama de um Big Brother, que é tão ilusório, eles podem ter. Eles acham que a fama, pior ainda, pior dos jovens, é querer ser esse negócio influencer. Rapaz! É uma nova profissão. Influencer. É, virou uma profissão, né? Virou uma profissão. Sim. Sim, mas em toda a profissão, jogador de futebol, cantor, alguns fazem sucesso e a grande maioria não, né? Um por cento. Aí eles veem um Carlinhos Maia que faz sucesso, eles acham que é fácil, entendeu? Aí eles têm alguns que eles acham que eles querem ser igual, entendeu? É, também é porque ao mesmo tempo que a internet te leva, leva para o conhecimento, leva para, não é? Para caminhos incríveis e para momentos incríveis, ela também te leva para isso, né? Para essa ilusão e esse equívoco, né? de achar que tudo é afim. Exatamente. Eu acho assim, eu costumo dizer, 80% na vida é trabalho e 20% é inspiração. A turma não quer trabalhar, então eu sinto muito. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o cesteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom Leda5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? No site da Doctors First, estou esperando vocês. Cesteto da Leda, cupom Leda5. Até lá. Tem que trabalhar, a conquista, a construção do sucesso, a construção da carreira, isso está ficando meio de lado. Que pena. É sinal dos tempos mesmo. O que a gente pode ter de mais feliz para esse ano? O que a gente pode ter de esperança? Muito trabalho, muito trabalho. O mundo inteiro. Muito Brasil, novas frentes de trabalho, com mais facilidade, a partir de agosto. Vai ter trabalho. Vamos abrir uma frente... O que você acha que vai ser essa nova frente de trabalho? Em quê? Na área de serviço, na área de ciências humanas? Na área de... Não tem o que discutir. Na área de computação, né? Na área de computação, em primeiro lugar, medicina, segundo, engraçado, né? Para abrir um campo... Porque, assim, filho de pobre não faz faculdade de medicina. É. Classe média... Classe média não pode. Não. Seis anos de tempo integral é muito tempo, né? É muito dinheiro. Mas não é só isso. Quanto custa? Mas me parece que vão liberar muitas universidades, vão abrir esse campo científico e para a medicina, vão abrir esse campo de engenharia de computação, mas muito, 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 muito. Então, assim... Aí vem, né? A inteligência artificial. Se os nossos meninos não estiverem ligados nisso, a gente fica para trás. Mas a inteligência artificial também é preocupante, né? Porque o que ela pode trazer de crimes e de... De palcatruas é gigante, né? Depende de quem comanda, né? Você viu... Você não viu que um robô quase matou um cara ou matou? O robô ficou nervoso lá e matou? Matou! Você vai mexer com isso? Você vai pôr um robô? Você não viu um robô cortando grama, não? Grama, milho? Nas lavouras! Nas lavouras! O robô lá... Que nem gente! Acho ótimo, né? Mas é um outro mal que a gente vai ter... Isso não é para agora, para a Leda. Daqui a uns 10 anos... Nós, homens, vamos ter muito pouco para fazer. A gente vai ficar com muito tempo disponível, porque vai ter muito robô em tudo. Isso é sério! Você para de trabalhar, você enlouquece. Então, em alguns lugares da Europa, eu acho que vai ser legal, que é uma idade mais velha, mas o ser humano vai trabalhar, não vai precisar oito horas por dia, vai. É isso. Porque vai ter tudo com computador, tudo com inteligência artificial. Nossa Senhora! Tua neta vai pegar isso, meu neto também. Então, assim, essa criançada tem que estar preparada com o lúdico, porque me parece que o lúdico sumiu. Já! É. Serão outros tempos, né? A gente tem que se preparar para esses tempos. O que eu sei é que quem trabalhar legal esse ano vai ter recompensa, vai ter, vai ter... É o pai bravo. E o pai bravo, se o filho andar direito, ele vai dar tudo de bom para o filho. E que, no contrário, os gananciosos, os que roubam, muitos, muitos, vão se lascar. Bom, isso é, de certa forma, é a vitória do bem. Com certeza. Tudo é isso, a vitória do bem. Esperemos que isso funcione, né? E que o bem... Se Deus quiser, vai funcionar. Melhorar um pouco tudo isso. Então, assim, um ano para ser moderado, um ano para cuidar do investimento, um ano para ter... O problema é o seguinte, pé no chão. Não dá para... Pé no chão. É um ano racional, Leda. Não é um ano emotivo. É um ano da razão. São Lázaro, que é Saturno, é da razão. Mas a razão e com justiça. Imagina. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Tá certo. Eu torcer para ver... É, vai. A humanidade... Eu ainda acredito na humanidade. Pelo amor de Deus, se eu não acredito, eu vou ficar louca. Né, Leda? Já teve coisa pior, Leda. Já teve coisa pior. Tomara. Vou acreditar também nisso. Márcia, você sabe que eu te amo. Dá um beijo no teu filho, na tua neta, na tua nora. Você está bonita. Eu adoro ver você com o Lair Ribeiro. Adoro, adoro. Adoro também. Nossa, o que é aquilo? É o conhecimento. É muito bom, né? O conhecimento é um privilégio. O conhecimento... É uma conquista. O conhecimento te liberta nessa vida. Né? Um beijo pra todo mundo e fiquem com Deus, tá? Um beijo, querida. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando. Com certeza, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.